Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um super vídeo da nossa série GTA San Andreas Eu roubei aqui uma bicicleta galera, eu já fui fazer exercício, tô ficando musculosinho Ai, eu sou muito, nossa velho, eu consigo empinar mais de moto que de bicicleta Bicicleta foi forte em Veno Bom, eu fui na academia galera, eu malhei pra caramba, ó a nossa gordura, a gente quase não tem gordura E eu comi pra caramba agora, eu comi uma pizza gigante Porque eu sou maluco, haha, porque eu tomei tiro galera, eu tomei tiro ali, eu passei na frente dos balas Opa, sobe aí mina Sobe aí Maldita, sobe aí Olha eu tocando a musiquinha pra ela, vem cá Vem cá bebê Maldita Quem tá trocando tiro aí? Quem tá trocando tiro? Eu vou ajudar meus irmãos, eu vou ajudar meus irmãos, eu vou ajudar meus irmãos Sai rapá, tá maluco? Me dá dinheiro aqui pra mim Agora já estamos endinheirados galera, cadê minha bicicletinha? Bom, vamos começar fazendo aqui uma missão galera, eu também quero trocar de roupa O CJ, eu não gostei daquela roupa toda verde que o nosso irmão mandou a gente colocar pra gente ficar igual a galera aqui da tribo Bom, seguinte, vou fazer essa missão aqui, se bem que a gente tem uma missão também lá no Big Smoke galera Agora eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço Bom, daqui a pouco a gente vai entrar na lojinha e vamos comprar roupa Tela cheia galera Tá com ciúme O CJ pode dirigir porque o Ryder vai atirar galera Eu preferia atirar também do que dirigir Atirar é mais legal, a gente passa assim, dá um tiro de fuzil na cabeça dos outros Ah, mentira Galera, deixa aquele nosso super, hiper, mega like aqui Importantão pra caramba, o nosso CJ Tá ficando com barriga de tanquinho? Eu vou transformar ele mano, num Léo Estronda Eu vou pra academia todo dia, vou levantar 150kg de peso Vocês vão ver, o bicho vai ficar um monstro Vem monstro! Não, bir, bir não Bir, bir, bir não Bir é o bambam Beleza Leve seus amigos para o território dos balas Beleza, vamos comer os balas na bala, galera Bom, triângulo vindo pra ali Tô ficando motorista pra caramba aqui nesse carro aqui, ó Ó Ê rapaz, que evenarquia Piloto de fuga Eita, eita Ó, bati nem a arraiar o carro, ganhei Estamos no território dos balas, e cadê os balas? Pra lá plantar a bala na cara deles Beleza, cadê os balas? Galera, like no vídeo e manda a galera compartilhar aí também Fala, malditos, ajuda o Tivenon a bater recorde aqui de likes no vídeo de GTA San Andreas Porque esse aqui tá épico, galera Vamos tropear aí Cadê? Tem outro? Tem outro aonde? E os balas tão mortos, velho Mata o outro Easy, easy, easy Easy, mano A gente aqui é o Esquadrão da Morte, tá ligado? Tão ligado, né? Aqui, ó, vou morrer atropelado isso aqui Morreu tudo, mano E eles tão largando um monte de arma pra trás Fica quieto, César Eu tô me concentrando aqui na direção, rapaz Chato Os irmãos mais velhos são mais enjoados mesmo, né? Caraca, o meu irmão mais velho é maneiro O bicho é bom, será que é bom Cadê eles? Eu não sei onde eles tão, mano Eles tão embaixo da ponte? Olha lá onde eles tão Ah, beleza, beleza Relaxa Relaxa, César Relaxa que eu já vi onde eles tão, rapaz Já vou chegar lá como? Como? Tipo a Peganistão no atropelamento, mano Lá que você chato Deixa eu afastar aqui a câmera Que tá muito perto Já vou chegar no atropelamento, mano Morre Morre, maldito Nossa, ele não morre, não? Tem um lá do outro lado do rio? Ali, ali, ali Tô me mexendo Morre Beleza, matamos tudo, galera Ih, agora Agora a polícia tá caçando a gente, galera Oficina de pintura Você poderá despistar a polícia Ok, vamos pro oficina de pintura, galera Eu já vi ali o... O negocinho de tinta Vamos camuflar Porque no GTA Basta a gente trocar a cor do carro Que a polícia esquece quem nós somos Duas estrelas, galera Três estrelas e vêm helicópteros Nossa Meu Deus Que moleque maluco Cadê o negocinho de tinta? Ih, ferrou Ferrou hard, galera É aqui Agora em linha reta Sempre em frente Sempre em frente Igual dizem em Portugal Sempre em frente Como vendo? Sempre em frente Sai fora Cheguei Cheguei, rapá Cheguei Vamos turnar nosso carro, galera Ah Já... Ah, pensei que eu escolhi a cor da tinta Aí, já era, rapá Você comete algum crime Enquanto as estrelas estiverem piscando Todos os níveis de procurado serão restaurados Beleza Não vamos cometer nenhum time, galera Nenhum crime Nossa, nosso carro tá podre, mano Nosso carro tá podre Ignora essa, m**** Você fez bem Aqui é a casa do Big Smoke, galera Essa verdinha ali, ó É a casa do Big Smoke bolada, sinistra Vamos voltar pra casa, será? Caraca, matamos muito bala, velho Só demos bala na cara Bom, é bom que agora o carro do César mudou pra amarelo Ah Ah, não vou comprar cerveja agora, não Missão concluída Quinhentos reais, galera Temos quinhentos quanto aqui Beleza Cara, não sei se eu vou malhar Eu não sei se eu vou malhar Bom, vamos fazer mais uma missão E depois nós vamos malhar pra deixar nosso shape como Tipo o Afeganistão, velho O Afeganistão não dá ninguém Eles são um homem bomba, né Mas não são bombado A garota do Sweet Ih, deve ser mal sem vergonha A garota do Sweet Deve ser safada Que se dane Beleza Vamos pegar o carro pra ajudar ele a sair dessa encrenca que ele se meteu Cadê? Ih, caraca Será que eu vou ter que ir no meu carro? Vou levar no meu carro da polícia, não Eu vou roubar um carro por aí Vou roubar um carrinho por aí Tem ali uma arminha E tem um negócio vermelho, mano Caraca, cadê os carros? Já era pra ter quinhentos carros aqui, ó Obrigado Sai daí Nós estamos na mesma gangue Me empresta o teu carro Obrigado Obrigado Agora eu não sei se eu tenho que ir na arminha Droga Eu não sei se eu tenho que ir na arminha ou no ponto vermelho, galera Eu creio que seja no ponto vermelho É, vai bater um rastro comigo mesmo? Vai bater um rastro comigo mesmo? Vai bater um rastro comigo mesmo? Nossa, tem muitos, galera Tem muitos Eu vou fazer como? Ah, tem que ajudar, tem que ajudar Beleza, beleza Ué? Estão atirando em mim Mas eles são da gangue verde Corre, meu noninho Corre, meu noninho Relaxa, galera Nossa, ele não morre, não? Ele não morre, não? Ele não morre, não? Caraca, moleque Vou voltar aí Já vou chegar atropelando, galera Já matei dois Ah, vocês vão ficar atirando no meu carro mesmo? Vão ficar atirando no meu carro mesmo, ó Morre O carro só tá com o pneu furado De resto, ele tá bonzinho Tem um ali, ó Aí, rolando Tá maluco, mano Morre Atende Quem é? Ai, caraca Vou pegar as arminhas deles Que eles deixaram tudo aqui, galera Só tinha uma arma Tinha mais alguma arma por aqui? O suíte tava com a mulherzinha, velho No motel os caras ficaram com ciúminho Ficaram com ciúminho Entrei, suíte Ó Ó, safada Ha, 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 moleque Nossa, os caras estão seguindo a gente, galera Os caras estão seguindo a gente Ferrou gosto Ferrou rádio Ferrou bruto Ai, tá empurrando Ai, tá empurrando Tentei desviar deles, mas não deu não, galera Nossa, o carro tá todo ruim, galera O carro tá todo ruim Vamos entrar pela vilazinha Cortamos o caminho Chegamos em casa Sai daí, rapá Periguete Ah, tapando o rapa Fica esperta Eu sou um Johnson Eu sou um Johnson Ah, quer acabar o amor com a menina ali dentro, né Tá certo Tá certo Bom A nossa próxima missão vai ser aqui com o Ryder, galera Eu vou salvar aqui Porque nós vamos malhar agora e trocar de roupa Tamo com dinheiro mesmo Tamo ricão, olha lá Mil e pouco de dinheiro Vamos salvar aqui Por que que eu quero salvar? Porque a academia, às vezes, é bugada Eu vou lá pra dentro e não consigo sair Aí eu fico lá preso, igual um cocodilho Aí eu vou andando A academia aqui, ó É pertinho Ah, galera Tem um lugar aqui que é muito sinistro Oi Como vai você? Sou o Veno Extreme Eu tô te respeitando Calma, menina Tô fazendo nada Fica esperta Eita, ela é braba Ela queria sair no soco com nós, galera Nossa, o stamina aumentou Agora a gente consegue correr pra caramba, galera Vamos aqui na Binco Ver se tem alguma coisa que nos serve Você vê que eu queria ficar sem camisa Pra gente ver a desenvoltura Tipo, o monstro crescendo, né Beleza, galera Estamos aqui com a nossa roupa definida Haha Vamos meter o pé Essa loja que é nossa senhora, velho Loja fraca Tem nada de bom pra gente ficar no estilo, velho Tão ligado? Tem nada aqui no estilo E aí? É, eu nem te encostei, mano Nem te encostei Vamos entrar aqui pra gente deixar o nosso shape como Tipo o monstro, mano Tipo o monstro Vamos fazer aqui um exercício embolado 50kg, galera 50kg Será que a gente vai fazer 50kg? Vamos ver Eu acho que vai dar não, hein, galera Tem que apertar Ih, eu tô fortinho Tô fortinho Vamos fazer 10 repetições de 50kg A gente tá ganhando massa Aqui, ó Beleza, massa muscular aprimorada Você está ficando muito forte Tô ficando monstro Brrr Hahaha Vai, 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 monstrão Onze Beleza Seguinte Vamos agora fazer aqui o levantamento de peso Esse daqui da barra, mano Nossa, ele tá se sentindo incrível o Hulk Será que a gente consegue levantar 145kg, galera? Eu acho que é muito peso pra gente levantar Eu acho que é muito peso pro CJ conseguir levantar Ih, não consigo, não Eu tô jogando no controle, galera Ih, não consigo, não consigo Não consigo Ai Bom, 145kg foi muito pesado Vamos colocar mais levezinho um pouquinho 100kg 100kg a gente consegue, galera A gente tem que sair e voltar 90kg 90, galera 90 vai 90 vai Não é possível que o CJ não consiga levantar 90kg, velho Beleza Vamos fazer até repetições Pra nossa massa muscular ficar como? Ficar tipo o Bamban Bamban não Eu não quero ser o Bamban Ficar tipo o Deostronda, mano 5 Ó o nosso músculo crescendo A gente tá ficando inchado, rapá Tamo ficando inchado 8 Vamos lá 9 Vamos lá 10 Hahaha, moleque Agora O que não pode faltar É a gente dar Aquela nossa corridinha Da noite, galera Já tá aqui de noite Ele tá se achando fortão, né Mas ele tá mudando, velho Ou não? Tá a mesma coisa Eu já aprendi os golpes ali Com aquele professor de boxe Com o milho no soco Taquei ele no chão Foi burduada pra tudo quanto é lado Galera Ah, vamos colocar nível 10, mano Vamos colocar nível 10 Que isso aqui eu sou o máximo Ai Ou não, ou não Eu acho que nível 10 Dá pra nós Ainda não A gente tem que ganhar mais massa Vamos colocar nível 7, velho Nível 7 Acho que a gente aguenta bem Ah, nível 7 Dá pra ficar aqui de boa Bem de boinha mesmo Vou até apertar aqui, ó Eu vou encher a barra, velho Eu vou encher a barra Porque eu sou doente Hahaha Vocês vão ver a gordura Indo embora, galera A gordura tá desaparecendo E a gente vai ficar como? Vai ficar seco, mano Isso aqui é bom Que a gente ganha tipo a estamina, né? A gente consegue correr Durante mais tempo E nadar e andar de bicicleta, ó Vigor aprimorado É o nosso vigor, né? Olha lá Agora você poderá correr Nadar e andar de bicicleta Por mais tempo Sem se cansar Igual se se cansava antes Beleza Deixa eu sair daqui Já aprimorando o nosso vigor Era isso que eu queria Desligar a máquina Beleza É nóis Hahaha Vem os dois Contra mim Vem Vem Aprendi golpe, rapaz Aprendi golpe novo, ó Eu miro com a setinha E como na burduada Ah, ele morreu, não? Morre Logo um cavadão na cara Eita Agora já era, mano Agora já era Não tem como o cara escapar disso aqui, não Vai ficar aí mexendo as asinhas Vai ficar aí mexendo as asinhas, rapaz Vem, então Vem, então Aquele ali é o treinador, galera Esse aqui é o que tá mais graduado Quando o cara é mais graduado Nós a gente faz o que? Chega por trás e mete o telefone na cara, velho Pra ele ficar esperto, ó Dá nem tempo de reagir Já foi, já era, já era, já era, já era Pisando na barriga ainda Nossa, eu tô muito violento Beleza, galera Esse é o nosso vídeo de GTA San Andreas Vai ficar por aqui Espero que tenham curtido Deixa aquele like gordão Que é muito importante Se não soco na cara, ó Soco na cara Um grande abraço, galera Fiquem bem